O Nital define destino para o prédio do antigo Pão de Açúcar na Praça da Eletro. A Universidade de Taubaté tentou alugar o imóvel diversas vezes, mas devido ao alto valor pedido, nenhuma empresa se interessou. Agora a Universidade vai aproveitar o espaço para fazer o seu próprio centro de eventos. No local acontecerão feira de profissões, eventos para cursos específicos e também poderá ser alugado para outras apresentações e show particulares. A reitora da Unital, Nara Fortes, explica sobre as obras em andamento e os projetos para o espaço. Lá sempre foi para alugar, nós não temos lei autorizativa para venda. Então nós tínhamos editais, ficaram ao ar mais de 8, 9 meses para ser alugado. Nós não conseguimos, não teve interesses de alugar. Nós reduzimos inclusive o valor, sempre feito três orçamentos, valorizando o imóvel, mas também o setor privado vinha, fazia avaliação, a gente publicava dentro da média das três avaliações e não conseguimos alugar. E aí a gente resolveu dentro da universidade, os órgãos colegiados, enfim, toda a equipe da universidade, que seria interessante a gente utilizar como um centro de eventos Unital, que nós não temos. Nós temos os nossos auditórios que são capacidade de 250 pessoas. Para uma formatura, por exemplo, nós não conseguimos utilizar, não temos espaço. Sempre temos que solicitar um espaço fora da universidade. E também valorizando o centro da cidade e ocupando melhor aquele espaço. Então a universidade decidiu fazer investimentos ao longo agora dos dois últimos anos, em 2024, três anos, em 2024, 2025 e 2026, para a gente melhorar a infraestrutura e realmente fazer um centro de eventos no centro da cidade, com estacionamento, com segurança. Então por isso nós começamos cercando ele, que é o que a população agora está vendo. E lá então vai funcionar exposições, feiras, formaturas, shows, e respeitando sim a lei do silêncio, o horário. Mas aí nós estamos tornando o centro mais atrativo, que a gente passa ali, fica uma região que não é atrativa. E é um prédio moderno, por mais que seja um prédio antigo, mas ele tem uma arquitetura moderna, atrativa. Então é isso que nós vamos fazer, a feira de profissões, nós vamos fazer o congresso de iniciação científica, nós vamos fazer a formatura, nós vamos também, vai estar disponível para aluguel. A expectativa nossa, é claro que para tudo tem um processo solicitatório, a compra e o investimento em um órgão público, como a Universidade de Taubaté, passa por processo. E a gente procura fazer todos esses processos com bastante transparência. Então a gente está ilicitando todas essas melhorias. Mas hoje ele já está todo pintado a parte interna, ele já tem toda a manutenção do ar-condicionado, a iluminação, nós temos, agora estamos cercando, então toda a parte interna também está sendo feita, o paisagismo. Então ele vai estar, a partir de setembro, apto a acontecer todos esses eventos. Devido ao alto número de moradores de rua que infelizmente se alojam na Praça da Eletro, a Unital está cercando todo o prédio do antigo Pão de Açúcar. Carol Nogueira, para a Rede Metropolitana.